Autoplay, oferecimento, realize o sonho do seu Jeep novo. Jeep é na New Sedan. Muito bom dia, o Autoplay começa hoje diretamente do Aras, Tuiuti, conhecendo as novidades da Caoa Sherry para os carros eletrificados e também novos recursos de segurança. E nós aceleramos esse carinha aqui, o IK, o carro 100% elétrico da marca aqui no Brasil, mas também tem muito mais informações sobre carros, motos e motores no programa de hoje. Então, muito bom dia para você, Lidia de Moraes. Bom dia, Mário Sérgio, bom dia você de casa. O programa de hoje está cheio de novidades sobre carros, motos e motores. Confira só o que é que você vai ver por aqui. Compacto eletrificado. Aceleramos o icônico 500, agora com motorização 100% elétrica. Conheça a versão estilo e do novo 208, uma ótima opção para quem procura um hatch compacto completão. E o programa de hoje começa com novidades. Eletrificados e mais seguros. Este ano, a Caoa Sherry apresentou a sua nova linha de produtos. Agora, todos os modelos têm versões eletrificadas. Veículos híbridos, híbridos plug-in e até 100% elétrico. Em junho, a marca apresentou o Tiggo 8 Pro Plug-in Híbrido. Um SUV de 7 lugares com muita tecnologia e novos itens de segurança. Até aqui, o único modelo importado. Ele é fabricado na China. Até então, alguns itens estavam disponíveis apenas para este modelo. E agora o pacote Max Drive está disponível também para o Tiggo 7 Pro e o Tiggo 8. O sedã Arizo 6 Pro agora tem apenas versão com motorização híbrida. E este é o carro que nós vamos começar essa matéria acelerando. Fala galera, agora acelerando aqui no Aras Tuit, com o meu amigo Silvio Menezes. E aí, Silvão? Vamos embora. Mais uma vez, juntos, para falar sobre novidades para vocês. Novidades também dos carros eletrificados. Temos aqui o Arizo 6 Pro que nós estamos acelerando nesse momento, que agora ele é híbrido. Sim, inclusive aquele híbrido que tem a bateria de 48V, que a gente chama de híbrido leve. Mas que está aí, que está com foco em duas coisas. Na eficiência, que reduz o consumo de combustível. E também na sustentabilidade. É, eles na verdade aí falam nesses dois pilares. Mas a gente sabe, Mário, que por mais consciência que a gente tenha adquirido, que a gente venha trabalhando a nossa cabeça para isso, as pessoas querem realmente uma resposta imediata. E essa resposta imediata, ela vem justamente no consumo de combustível menor. Nós estamos acelerando aqui o Arizo 6 Pro, um sedã mag espetacular. E também está com algumas novidades no visual agora, nessa versão híbrida. Sim, chegando aí justamente para garantir uma maior autonomia, mais economia de combustível. E garantir aí mais espaço no mercado, né? Já que o mercado de sedãs, o segmento de sedãs, anda bem baixo aí, né, Mário? Todo mundo só quer SUV. Todo mundo só quer SUV, mas o sedã ainda tem seu chá, viu? Tem, tem. Eu curto. Tem, eu particularmente gosto mais do SUV, mas reconheço que quem gosta de sedã, gosta mesmo. Olha, até você com esse cabelão branco aí, com essa cabeleira branca. Você está querendo dizer que o sedã é carro de coroa? O Arizo 6 Pro tem nova grade frontal, possui faróis LED e projetor, teto solar, lanternas e LED com setas dinâmicas e rodas de 17 polegadas com acabamento diamantado e preto brilhante. A grande novidade da Kawashare é a aplicação da tecnologia MaxDrive no Tiggo 7 Pro e também no Tiggo 8. O MaxDrive é um pacote de itens de segurança que antes estavam presentes apenas no Tiggo 8 Pro plug-in híbrido. Entre os itens de segurança estão piloto automático adaptativo, piloto automático integrado, alerta de colisão frontal, alerta de tráfego cruzado traseiro, controle inteligente de farol alto, detector de ponto cego, alerta de saída de faixa, assistente de permanência em faixa, assistente de congestionamento, frenagem automática de emergência e assistente de mudança de faixa. Recentemente a Kawashare apresentou o seu novo portfólio totalmente eletrificado. E agora nós vamos acelerar ele, o iCar, o carro 100% elétrico da marca aqui no Brasil. E agora nós estamos acelerando aqui o iCar, o carro 100% elétrico da Kawashare, uma das opções mais baratas para você ter um carro desse tipo aqui na sua garagem. Exatamente, estamos falando aqui carro de R$ 150 mil, né? O carro entre os que estão ali 100% a energia, você tem o carro da Jack Motors, você também tem o próprio Renault Quir, que chegou também há pouco tempo, e tem o iCar. E aqui nós conseguimos mais de 200 km de autonomia, né? É o suficiente para você rodar a semana inteira sem passar nenhuma vez no posto de gasolina. É um sonho. Pois é, esse aí, principalmente com o preço da gasolina nas alturas, né? Essa daí é uma saída bem interessante, a questão realmente nós sabemos ainda as dificuldades, as limitações dos carros elétricos, mas isso aqui, como um segundo carro, muita gente, parece ser bem interessante. Isso inclusive até a questão do carregamento, né? Carregamento dual box, aqui no carregamento que eu parei, em 5 horas você tem a carga completa. Ou seja, chegou em casa, colocou lá, está carregado de manhãzinha para você ir trabalhar. É, essa é a ideia, né? O carro elétrico em si, hoje toda marca trabalha justamente isso. Diz que você vai para o trabalho, quando você volta em casa, põe para carregar. Mas lembrando ali, a autonomia, ela varia muito de carro para carro e a conta completa mesmo no motorista. É, se for a pessoa com o pezinho pesado, claro que a autonomia vai diminuir um pouquinho também. O compacto elétrico Dakawa Cherry possui 4 módulos, 27 células, potência de 61 cavalos e torque instantâneo de 150 newton metros. A autonomia é de 282 quilômetros. A carga completa pode ser obtida em 36 minutos se for um carregador rápido. Já se for esse carregador de parede, wallbox, esse que você pode ter na sua casa, são cerca de 5 horas. Ele leva até 11 horas em um carregador portátil. São 7 níveis de regeneração. E olha só, isso aqui é bem interessante, então preste atenção, viu? O custo que você vai ter com energia elétrica é 80% menor do que o custo que você teria com um carro a combustão. E olha só o interior do iCar, volante multifuncional com base achatada e detalhe em azul, central multimídia na vertical e painel de instrumentos digital. O acabamento do carro elétrico Dakawa Cherry se destaca dos seus principais rivais. Agora o que eu achei interessante foi o design do interior também. É, ele tem umas particularidades, Mário. Por exemplo, a própria bancada, né? Esse interior claro, né? Num tom azulado que é pouco comum. Pouco usual, não lembro realmente aqui de algum carro que vem aqui em mente. Banco interiço? Pois é, né? Então esse banco aqui também que dá esse requinte, essa sofisticação no carro. E tem aqui um outro detalhe que também é pouco comum pra carros dessa categoria. Tá aqui, ó, esse teto panorâmico. Eu também achei legal, viu? Que ocupa praticamente toda a parte superior do veículo aí, dando aquela bolsa, né? Mais pro motorista. Além de melhorar a iluminação interna, ainda dá aquele requinte, aquela sofisticação. O Tiggo 8 Pro é um SUV de sete lugares híbrido plug-in. A novidade foi apresentada em junho pela Kao Cherry e foi o primeiro carro da marca a ser equipado com a tecnologia Max Drive. Um SUV híbrido plug-in de sete lugares. Detalhe, viu? Tem SUV híbrido plug-in de cinco lugares que é bem mais caro do que esse carro aqui. Tem. E esse aqui ele tá chegando com tudo, né? Pelo menos o apelo aqui é grande. Sete lugares, muita tecnologia, conforto, segurança e economia de combustível, né? Isso, exatamente. São 317 cavalos de potência combinada, meus amigos. É, é muita potência, né? São 3 motores praticamente. Um motor a combustão, mas dois elétricos. Exatamente. Você resumiu bem aqui o carro e que na prática ele quer dizer que o carro tá andando bem direitinho. Porque ter mais de 300 cavalos já começa a entrar ali numa categoria de carro diferente. Isso, já que tem uma pegada mais esportiva, né? Tem. Esse carro aqui, Mário, ele impressiona em muitos aspectos. Primeiro, pelo bom acabamento, né? Se por fora ele já impressiona, ele já tem os apelos aqui, como a gente falou, dos sete lugares, de ser um carro híbrido, que garante um bom desempenho, um baixo consumo de combustível. No interior ele é impressionante. Isso, eu curti demais, né? A central multimídia integrada aqui com o painel dos instrumentos, deixando uma tela aí, acho, com 4 polegadas. Exatamente. Salve o engano. Com muita tecnologia aqui também, né? Tudo ao acesso. Também, claro, tem conexão sem fio com o seu celular, tanto o Android Auto como o Apple CarPlay. Agora, uma coisa que chamou muito a atenção, você falou ainda agora, em economia, a gente pode rodar aqui 77 quilômetros sem gastar R$ 1,00 de combustível. Pois é, né? Tem noção que é isso? Usando só o modo elétrico, né? Você faz essa seleção aqui no carro, mas, independentemente disso aí, você tem outras opções. Eu não faço nem questão de botar totalmente elétrico. Dá pra você fazer esse mesclado aí, que ele faz tudo automaticamente e tá bem garantido. Agora, Mário, deixa eu mostrar aqui um outro item, e até atropelando aqui um pouco saindo, que é isso aqui, ó. Pô, estou aqui. Abrir teto solar. Ok, abrindo. Comando de voz! Isso é sensacional, viu? É impressionante. Ainda é impressionante. E esse é apenas um dos comandos que você pode fazer por voz? Claro. Sem dúvida nenhuma. Ele abre todo, viu? Abre toda. Eu não pedi pra fechar porque tá quente hoje. É, né? Então, aí é com você. Oi, estou aqui. Fechar teto solar. Fechando teto solar. Legal, né, Wig? É muito diferente. É impressionante. Se você gosta aí de requinte, espaço, tecnologia, conforto e ainda fazer uma bosta, tá? Aqui, é uma sugestão. É, são tantos recursos que nós não vamos conseguir testar todos aqui, né? A gente testou uns três carros hoje, né? Nessa matéria. É, e ainda bem, né? Que a gente não vai poder testar todos. Eu, por exemplo, não queria testar o airbag. Não, não, não. Desse jeito nenhum. Agora, interessante que assim, a Kaocher, ela é uma marca relativamente nova no nosso mercado, né? Sim. E ela já chega ali tentando conquistar um público em um segmento um pouco mais premium. Foi uma aposta, né? De doutor Carlos Alberto Oliveira Andrade e o seu conterrâneo. Paraibano. Seu conterrâneo de Campina Grande. Ele fez uma aposta muito ousada. Apesar de todo o nome que ele tem aí, de todo o know-how, toda a expertise que ele tem nesse segmento, foi uma jogada aí muito, eu diria, ousada, viu? Não foi fácil. Eu, inclusive, conversei com ele a respeito disso, né? Quando ainda, durante o último salão do automóvel, né? Para quem não sabe ou quem não lembra, o doutor Carlos Alberto morreu há pouco tempo, mas ele concedeu uma entrevista para a gente muito interessante, né? E ele apostou aqui, de verdade, e parece que o negócio, ainda pode dizer aqui que o negócio deu certo. Até porque eles precisam trabalhar muito ainda para se manter. Mas, foi uma estratégia muito ousada e que parece, sim, que ele está no caminho certo. É, meus amigos e minhas amigas, essa nova onda de carros eletrificados está mais forte do que nunca. E, a cada dia, eles estão se tornando mais comuns em nossas ruas e estradas. E também em nossas garagens. É um tipo de carro que eu teria. Muita tecnologia, eficiência e design. Sim, chegou a hora de ter um carro eletrificado na garagem. Muita tecnologia, eficiência e design.